E olha, enquanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou com meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Eu quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Eu vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou chorar Milha dos teclados E olha, enquanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou com meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós Que entre nós acabou Eu quero falar também Que o nosso amor todo momento Que o nosso amor já morreu Eu não vou chorar Eu não vou chorar Hoje tem forró e hoje tem piseiro E hoje a natação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa da asprinha No balneário ou na balada boa É só com os piriguetes no ladinho na patroa É só piseiro num poço de gasolina Ou numa festinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, não só piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom E a galera sapateira, curtindo o meu som Piseiro bom, swing a depressão Sorria, anima, festa e se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom E a galera sapateira, curtindo o meu som Piseiro bom E a galera sapateira, curtindo o meu som Só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa da asprinha No balneário ou na balada boa Ou só com os piriguetes no ladinho na patroa É só piseiro no poço de gasolina Ou numa festinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom, não só piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom E a galera sapateira, curtindo o meu som Piseiro bom, swing a depressão Sorria, anima, festa e se parar é confusão Piseiro bom E a galera sapateira, curtindo o meu som Piseiro bom, swing a depressão Sorria, anima, festa e se parar é confusão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pega essa danada, leva ela pro cantão, bota pra dançar e não pare mais não Beca suas pernas entre meias com chanela, faz ela remexer e tira a poeira do chão Pega essa danada, leva ela pro cantão, bota pra dançar e não pare mais não Pega suas pernas entre meias com chanela, faz ela remexer e tira a poeira do chão Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, poseira com o William dos teclados vai fazer você mexer Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, poseira com o William dos teclados vai fazer você mexer William dos teclados Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, poseira com o William dos teclados vai fazer você mexer Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, poseira com o William dos teclados vai fazer você mexer Pega essa danada, leva ela pro cantão, bota pra dançar e não pare mais não Meta suas pernas entre meias com chanela, faz ela remexer e tira a poeira do chão Pega essa danada, leva ela pro cantão, bota pra dançar e não pare mais não Meta suas pernas entre meias com chanela, faz ela remexer e tira a poeira do chão Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, poseira com o William dos teclados vai fazer você mexer Chama a gostosona pra dançar, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, poseira com o William dos teclados vai fazer você mexer William dos teclados Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar Vim trazer um novo estilo e você vai se amarrar É a dança do ruído e também da peneirinha E o homem pra ser bom tem que mexer a gudinha E a mulher pra ser melhor tem que mexer a escadeira Pra ficar melhor ainda tem que ralar Na peneira, na peneira, na peneira, na peneira, peneirando É no muído, é no muído, é no muído, é quebrando, é na peneira, na peneira, peneirando É no muído, é no muído, é quebrando, é na peneira, na peneira, peneirando É no muído, é no muído, é quebrando, é na peneira, na peneira, peneirando É no muído, é no muído, é quebrando Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar Vim trazer um novo estilo e você vai se amarrar É a dança do moído e também da peneirinha E o homem pra ser bom tem que mexer a ruinha E a mulher pra ser melhor tem que mexer a escadeira Pra ficar melhor ainda e tem que rabar Na peneira, na peneira, na peneira, na peneira, peneirando É no moído, é no moído, é que é banda É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneirando É no moído, é no moído, é que é banda É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneirando É no moído, é no moído, é que é banda É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneirando É no moído, é no moído, é que é banda William Coste Cláveres William Coste Cláveres William Coste Cláveres Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai gostar Puxa o folo e o safoneiro que a galera quer mexer Coladinho, grudadinho, até o amanhecer Forró na roça, todo mundo gosta E o safoneiro toca e não tem hora de parar Nos braços de uma morena vou dançando Chega machiando, poeira, sobe aqui no meio do salão Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai gostar Puxa o folo e o safoneiro que a galera quer mexer Coladinho, grudadinho, até o amanhecer Forró na roça, todo mundo gosta E o safoneiro toca e não tem hora de parar Nos braços de uma morena vou dançando Chega machiando, poeira, sobe aqui no meio do salão No meio da noite a lua clareando Eu e a morena, no chamego bom No meio da noite a lua clareando Eu e a morena, no chamego bom Nos braços toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai gostar Puxa o folo e o safoneiro que a galera quer mexer Coladinho, grudadinho, até o amanhecer Forró na roça, todo mundo gosta E o safoneiro toca e não tem hora de parar No braço de uma morena vou dançando Chega machiando, poeira, sobe aqui no meio do salão William dos Teclados Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai gostar Puxa o folo e o safoneiro que a galera quer mexer Coladinho, grudadinho, até o amanhecer Forró na roça, todo mundo gosta E o safoneiro toca e não tem hora de parar No braço de uma morena vou dançando Chega machiando, poeira, sobe aqui no meio do salão Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai gostar Puxa o folo e o safoneiro que a galera quer mexer Coladinho, grudadinho, até o amanhecer Forró na roça, todo mundo gosta E o safoneiro toca e não tem hora de parar Desbarço de uma morena vou dançando Chega machiando, poeira, sobe aqui no meio do salão No meio da noite a lua clareando No meio da noite a lua clareando Eu e a morena, no chamego bom No meio da noite a lua clareando Eu e a morena, no chamego bom Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse shot todo mundo vai gostar Puxa o folo e o safoneiro que a galera quer mexer Coladinho, grudadinho, até o amanhecer Forró na roça, todo mundo gosta O safoneiro toca e não tem hora de parar Desbarço de uma morena vou dançando Chega machiando, poeira, sobe aqui no meio do salão William, dois teclados Eu vou mostrar para você Vou ensinar como é que faz Vai mexendo a cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa Todos que já foi, não satisfaz Vou te pegar de jeito Esse é meu defeito Eu vou te mostrar Mas toma cuidado para não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado para não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Eu vou mostrar para você Vou ensinar como é que faz Vai mexendo a cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa Fiquei sabendo que você é muito fogosa Todos que já foi, não satisfaz Vou te pegar de jeito Esse é meu defeito Esse é meu defeito Eu vou te mostrar Mas toma cuidado para não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado para não se apaixonar Mas o seu fogo vou apagar Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Vem em mim que eu apago seu fogo Você toda hora, todo dia quer de novo William dos Teclados Eu fui num baile, arrastar o pé Tinha pouco homem, graças a Deus e muita mulher O baile era traje social E nessa fita eu tava legal Mas não cutuca, não cutuca, não cutuca, não cutuca William dos Teclados William dos Teclados Mas não cutuca, não cutuca, não cutuca Não cutuca, não cutuca, não cutuca William dos Teclados William dos Teclados Oh, nós chegando, não cutuca, não cutuca Oh, nós chegando, nós chegando no pó Do lado dessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na dela É piriguete com carinha de donzela Essa eu não cutuca, 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 não cutuca Pode crer que vou, vou tomar uns dois doró Pode crer que vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não, pega ela de jeito que ela gosta Bota pra ralar com chá com coxa Olha o evolado dessa moça, quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela, ela tá na minha, eu tô na dela É piviguete com carinha de donzela, essa eu não perco não William dos Teclados Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Se joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Mexe pro lado, pro outro, dança o tiro, pega o chão Dá um passinho pra frente, empina a bundinha pra trás Entra na sacanagem, eu vou lhe ensinar como é Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Se chama na catraca e dá um aperto que ela gosta William dos Teclados Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Eu disse, chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Eu disse, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Mexe pro lado, pro outro, dança o tiro, pega o chão Dá um passinho pra frente, empina a bundinha pra trás Entra na sacanagem, eu vou lhe ensinar como é Eu disse, chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Se chama na catraca e dá um aperto que ela gosta Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. William dos teclados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. William dos teclados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. William dos teclados. William dos teclados. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. William dos teclados. William dos teclados. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.